O que é isso? Não tem ninguém aqui pra me receber? Jerônimo, que bom que chegou! Claro que você tá, Carlos. Bem-vindo! Matilde, que prazer ver vocês. Bom, não foi uma boa notícia que tenham tido que suspender... Não, 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 não suspendemos. Nós só adiamos até que o Padre Severino melhore. Mas em duas semanas nós casamos. Ah, bom, isso sim é uma boa notícia. Mas vem cá, a Renata não vinha com você? Vinha, vinha, mas ficou resolvendo umas pendências na capital e chega essa noite, ou amanhã. E agora, quem foi que morreu? Porque da... Não, espera! Da outra vez que ela não veio com o senhor foi porque morreu a mãe da amiga, não foi? Ninguém morreu agora, Matilde. A Renata tá resolvendo umas coisas na cidade pra vir definitivamente viver na fazenda comigo. Pois tomara que venha, porque isso do senhor chegar sozinho dá um azar danado. Matilde, peça seus comentários! Não dá bronca, não dá bronca na Matilde. Isso é justamente o mais charmoso que tem na Matilde, falar sem pensar. Não traz mais sorte nem dá azar. É uma grande bênção agora a minha relação com a Renata. É uma grande bênção a minha relação com a Renata. Tá bom. Já chega, tá? Tá legal, tá bem? Vem pra cá. Tá, tudo bem. Eu vou me trocar pra ver os vinhedos, tá? O que foi? Eu acho que ele chegou de muito bom humor e muito apaixonado. Acho que nada vai chatear ele. Mas você não se manca, Matilde? Ah, eu? Pois é, amor. Escuta, nem sempre a gente tá de bom humor pra aguentar o que você fala. Mas eu não falo nada. Fala sim, não fala mágico. Boa tarde, Dona Manoela. Ai, Dona Renata. Que prazer. Que prazer. Que prazer vê-la aqui, Dona Renata. Ah, Manoela. Já tinham me dito que viria hoje à noite ou amanhã? Pois é, mas eu já cheguei. Ai, que bom que já está de volta, senhora. Ai, perdão. É que eu sujei. Não, não. Tudo bem. Pode me tocar. Toca. Onde deixou suas malas pra eu poder levá-las pro seu quarto? Não precisa, não trouxe nenhuma mala. Me diz, onde tá o Jerônimo? Ah, foi aos vinhedos. Ah, que bom. Eu vou lá atrás dele. Ai, Dona Renata. Eu gosto muito que esteja aqui. E também de saber que de novo estão juntos. E que esse amor, enfim, venceu todos os obstáculos. Ai, Dona Renata. Ai. Ai.